Por que é que você foi expulso do seminário? Má influência, segundo eles. Eles chamam de má influência, foi isso que o padre alegou, falou assim, se você é má influência para os outros, não é legal. Mas em quem é que ele se baseou para chegar a esse veredito? Ele era ruaceiro, ele não está querendo falar. Tinha um pouco disso, mas tinha também as ideias, né? Quer dizer, tinha umas ideias ali que não batiam muito com o que eles pregavam, assim, né? Então, por aí, eu sempre defendia com os argumentos meio sólidos, assim. Por exemplo, eles mandavam a gente trabalhar no sítio, por exemplo. Você ficava o dia inteiro arrancando soja, né? Cortando arroz, cortando cana, arrancando feijão, carpindo, né? Então, um moleque de 13, 12 anos, é um trabalho exaustivo, assim. Você fica das nove da manhã até seis da tarde fazendo esse serviço, sabe? É pesado. Aí, eu falava para o padre, por que a gente trabalha tanto, assim? É, porque tem que trabalhar, porque não sei. Eu falei, não.